Bom dia, bom dia, galera! Hoje é o nosso segundo dia aqui em Buenos Aires, Argentina. Estamos aqui na Praça da República. E hoje, nesse segundo dia, nós vamos mostrar pra vocês mais alguns pontos turísticos daqui. Eu tenho certeza que vocês vão gostar e querer vir aqui pra ver. Bem, galera, bom dia! Estão aqui na Praça da República, em Buenos Aires. Vamos estar mostrando a vocês pontos interessantes, uma arquitetura super diferenciada, como vocês estão observando já. Nós temos aqui o Centro Cultural. Temos alguns prédios de uma arquitetura muito bonita. E durante o dia, nós vamos estar mostrando pra vocês pontos turísticos. Nos acompanhem! Após sairmos da Praça da República, viemos, atravessamos a Avenida e chegamos aqui. Na Casa Rosada, a Casa da Presidência. Hoje nós viemos fazer visita à Casa Rosada. Nós vamos mostrar pra vocês, ou tentar, né? Se a gente conseguir, mostrar alguns detalhes lá de dentro pra vocês. Conseguimos entrar. Estamos dentro da Casa da Presidência. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A todos. A todos. Depois de sairmos da Casa Rosada, viemos até o Café Tortone tomar um cafezinho. Estamos aqui na cafeteria mais tradicional da Argentina, Café Tortone, andada em 1858. Muito elegante. Saindo da Praça da República, fizemos um roteiro até a Estação do Retiro e aproveitamos para conhecer a Torre dos Ingleses. Com seus 60 metros de altura, você tem uma bela vista de toda Buenos Aires, conhecendo o Porto de Madeiro e também o Rio de la Prata. Galera, chegamos na cidade de Tigre. Vamos dar um passeio de catamarães? E agora vamos navegar no Rio Tigre e vamos aproveitar e mostrar alguns pontos para vocês. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bem galera, aí finalizamos o nosso passeio ao Rio Tigre, vocês também precisam vir para ver, é muito legal! Música 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 Música